Olá, hoje vamos falar sobre o cadastro da operadora Repom. Aqui nós vamos ver aonde preencher os dados que nós recebemos da operadora. Obviamente, somos um cliente da operadora e receberemos um código, uma chave de acesso e também o site o qual nós vamos consultar. Outros campos, como fornecedor e produto, também têm que ser configurados dentro do nosso módulo. As operações Repom devem ser cadastradas através deste menu. Através da tecla F3 ou da lupa, você pode consultar diretamente na Repom as operações disponíveis. Um log desta consulta é salvo na pasta do nosso sistema, por padrão. Obrigado!